E aí rapaziada, estamos de volta a mais um vídeo de Hermano Bocó, o nosso zagueirão que não é bobo, mas tem um nome parecido. O Bocó tá ali ó, no esquema, tá aquecendo, já tá comemorando não sei o que Bocó, mas hoje mano é dia de decisão irmão. Hoje tem tudo ou nada pelo título da série B. No calendário temos aí a 35ª rodada diante do Peixe, vai ter dois amistosos, a gente nem vai jogar cara, pra aí focar na série B né. Teremos o Vila Nova, teremos o Amazonas e fecharemos diante do América Mineiro. E pra buscar o título não tá nada nada fácil né, o Santos adversário de agora também tá na luta e além disso o CRB, o segundo colocado, tá um pontinho atrás do nosso time. E aí já estamos no esquenta da Ilha do Retiro, é mando de campo nosso diante do terceiro colocado. Se tá curtindo a série tu já sabe, quer a continuidade na próxima temporada também, quer mais temporadas do Bocó? Só depende de vocês, bora bater aí 700 likes nesse vídeo pra eu saber se o pessoal realmente quer a continuação ou se a gente vai parar aqui no fim dessa temporada. Obviamente eu quero mano, eu quero muito jogar a série A, eu quero ganhar Libertadores, quero ganhar Champions por um time europeu obviamente, eu quero fazer muita história assim como a gente tá fazendo com o Krakenel. E se vocês querem também, favorita que não é todo dia que você encontra um rumo ao estralato de zagueiro no YouTube. E ó, esse aí é o Gogol's Patch, pra quem não conhece, link na descrição, ele é o mais atualizado pra PES 2021, é o patch mais completo, mas nesse link da descrição tem uma variedade de patches, option files e os jogos de futebol original pra você se divertir. Tem pra PS3, PS4, PS5 e o PC, que é o que a gente tá jogando. Aí já tem o Peixe tentando a primeira bola, ih rapaz, o time já mostrou que não tá pra brincadeira manos. Os caras ali já chegaram rasgando de qualquer maneira. O Peixe já bate o latera. Irmão do Bocó tá aqui marcando 22 do Peixe, bola no alto. O Bocózinho já faz o primeiro corte. A jogada aí do Santos, tem bola na frente, irmão do Bocó. Hum, papai, tomamos, hein? Tomamos um sacó de um corte seco ali pra quebrar a coluna do Bocó. Voltou ainda pro Peixe, mas o cruzamento do esporte não consegue sair dessa pressão inicial deles, ó. E tem de novo, vai o Bocó, na boa, na bola, é nesse pique. Só faltou o 10, quero acionar lá na frente. Recupera, time, tranquilo. Tá complicado, hein? Esse início aí tá complicado. Tiramos, mas sempre é, ó. Bate pra frente, ela vai e volta. Tá que nem pingue-pongue. Vem, vem, vem pelo alto. Tirou a defesa, sobra no Otero. Bate pro gol, explode no Bocó. Travamos na moral esse chute. Outra jogada vem ali, o Morelos tocou de lado, o Otero já perde. O esporte tira, vai e volta. Vamos lá, Bocó, chega junto. Pode ser Teiro. Isso. Ah. O juiz marca falta, rapaziada. Onde que o Bocó fez falta nesse lance? A gente não pode chegar forte não, ó. Olha lá. Tomou uma bola na moral e ele vai me dar uma falta. Se manda, time. Último lance aí da primeira etapa. Irmã no Bocó. Protegeu, carregou, preparou, limpou. Preferiu passar. Ah, não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém, mano. É o último lance do primeiro tempo e ninguém chega junto. Tem o Santos ali no cruzamento. O bola explodiu. Voltou novamente com os caras. Mais uma travada, irmã no Bocó. Dispara. Pede ela na frente. Vamos lá, Bocózinho. Deixa pro cara. Camisa 4 na bola. Tem opção passando. O Bocó carrega. Todo mundo vem pra marcar. Ele distribui na moral pro Camisa 10. Pode ser agora. Ah, pode nunca. O cara perdeu, véi. Mas eles brigam. Sobrou de novo pro Ruiz. Aí, Bocó. Perdeu. Falta nossa. Falta pra gente. Vamos bater rápido. Vai surpreender. O cara errou o passe do lado dele. Bocó consegue a finta. Traz ela, se esforça. O esporte sabe que precisa vencer esse jogo. Ainda mais que é jogo em casa e é confronto direto pelo título. Olha só a sobra. Tá viva. Bocó aperta ali e os caras afastam. E o Santos tá tentando fazer o segundo gol. Vamos chegar junto. Vai, irmã no Bocó. Não, vai dar pênalti, véio. Vai dar pênalti, mano. Ai, agora realmente foi. A gente acabou agarrando ali o atacante do Santos. Olha só. Bora ficar aqui na sobra e torcer pro nosso goleiro pegar essa, hein. Vai o Otero. Nossa Senhora. Que cacetada no travessão. Vai, time, tirar essa. Tirar essa e vamos. Só bora. Mete calcanhada ao tapa. Irmã no Bocó. Carrega agora. É agora, é agora. Tem espaço. Os caras estão dando espaço pra gente chutar. Prepara Bocó. Bate pro gol na trave. Carimba, a trave do Santos. Uma paulada do Bocó. 44,5. Vai acabando o jogo. O Juiz prometeu só mais dois, vai. Só mais dois. Aqui, Bocó. Vai ficar com ela, mas não adianta, cara. Não vai dar tempo. Ele já manda pra frente. Deixa mais um ataque, Juizão. Deixa mais um ataque, Juizão. Bate pra frente, irmão. Pra frente. Fim de jogo. 1x0. Golaço de falta do Otero. Que ainda mandou uma no travessão numa cobrança de pênalti. É isso, mano. É isso. Pra nossa sorte, o CRB empatou com Vila Nova. Mas agora estamos em terceiro empatados com o CRB e o Santos assumindo a liderança. Faltando três rodadas pro fim. Estão caindo aí o Grêmio, o Novo Horizontino, o Brusque, o Havaí e o Ituano. Amistosos da Seleção Argentina, 4x1 na Polônia. Queria o duelo com o Robozão, a gente venceu por 3x0, mas vamos que vamos. Treinamento do Bocó, 21 dias pra ser especialista em bater pênalti. Bora que é mais um jogo na Ilha do Retiro e agora é diante do Vila Nova. Só a vitória, né? Não precisa nem falar. Vamos lá, Bocó. Começou bem o Bocó. Já vou passar aqui já pra dar uma surpreendida. Sem se passa e chegar, irmão. Sem se passa e chegar. Posição legal. Irmão no Bocó. Saiu com bola e tudo. Todo mundo tá olhando, ó. Tá olhando os caras chegarem. Vamos ter que dar o bote. Chega junto. Chega junto pra tomar essa, Bocó. Agora. Vai, Bocó. Vai, Bocó. Estica. Lá na frente. O Tapanamoral. Ele acompanha, ele segue jogando. Pediu essa. Domina Bocó. Posição legal ali do 99. Dominou. Partiu pra dentro o Bocó. Ah, ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Ele errou o passe pra mim. Eu tava sozinho. Era pra chegar batendo pro gol. Ah, meu Deus. Irmão, o Bocó já distribui a bola. E vamos, moleque. Só vai, só vai. Opção, opção. Toma ali, bola. O pai tá passando. O pai. O pai no corredor. Isso. Vai, Bocó. Vai, Bocó. Rolou pra grande. Ah, faz, time. Faz essa, pelo amor de Deus. Ei, rapaziada. Entrega. Entrega, mano. Último lance. O time perdeu a bola ali no meio campo. A gente foi pro ataque porque o empate não serve. Mas aí toma 1x0. Ah, meu Deus do céu. Aos 90 e meio. Vamos ter mais uma chance. O Bocó chegou. Dominou. Botou na frente. Cutuca pro gol. O irmão do Bocó. É gol do esporte. Dele. Hermano. Na braba. Recebendo, cara. Batendo pro gol. Sem chance pro goleiro. Empatamos, hein. Meu Deus, cara. A gente tava no ataque aí na reta final pra buscar a vitória. Acabou tomando o gol. Mas ainda conseguimos diminuir o prejuízo. E somar um pontinho. Tem bola no alto. Já tenta o Bocó. E pega ali o... Ah, vai dar falta, mano. O Jô outro dia tava na cadeia. Tá jogando aqui agora. E ainda o juiz me dá uma falta do Bocó nele. É, deu um chute na bunda do Jô. Mas é isso, né. Vamos aqui pra trás. Vamos defender essa bola, moleque. Vai que é tu, irmão. Irmão Bocó. Tira. Vai, mano. Manda pro meio. A gente evitou que seria o escanteio. Bocó já vem passando. Time agora jogando fora de casa. Eu acho que as duas últimas rodadas são fora. O Bocó carrega, ó. E como a gente vem de surpresa, a gente adianta pra caramba e é difícil alguém tomar. Então o Amazonas. Limpando, abrindo espaço. Fechou ali, hein. Na boa. Na boa. Na boa. Chega junto o Bocó. Vai pra desarmar, garoto. Evita a saída. Isso, garoto. Isso, time. Vamos lá, esporte. O Bocó não pode correr tanto que a gente já tava sem fôlego no último jogo. Mas é o que tem pra hoje. Ah, perderam. Vai chutar pro gol. O Bocó trava. A bola... Ah, mas aí você dá um escanteio desse de graça pro time deles. Não tinha ninguém marcando aquele cara, mano. É só pra complicar nossa vida. Vamos ver qual é dessa cobrança. Fica esperto é tua, Bocó. Muito alta. Muito alta. Aí o Jô tenta abrir espaço. O Bocó tenta proteger. Cara, o time tá entregue. O esporte tá entregue. O Amazonas pressiona de todos os modos possíveis. E a gente não consegue neutralizar, não consegue atacar os malucos. Pode ser agora, hein. Pode ser que agora consiga. Pode ser que agora consiga. O Bocózinho já chegou junto. Vamos passando. Nem pede. Agora. Isso, Bocó. Isso. Devolve. Devolve. Isso. Na moral. Agora. Manda pro meio. Não passa. Não passa dos caras. Irmão. Irmão. Irmão Bocó. Bota lá na ponta esquerda. Na ponta direita. O time pode até chegar. O Bocó tá contigo. Mete o calcanhar. É agora, Bocó. É agora. Ajeitou pro chute. Ai. O camisa 10 do meu time, mano. O camisa 10 do time. Tirou a bola do meu pé. Eu ia chutar, cara. Já tava com o chute armado. Ah, meu. Dá vontade de dar um carrinho nele. De propósito de falar que foi sem querer depois. Ah, meu Deus. Vamos lá. O Bocó já tá aqui no ataque direto. A gente já não volta. O time precisa só a vitória. Se empatar aqui, mano. Bye-bye título. Já era as chances. Vem bola cruzada. Bocó. Salvou o zagueiro. Vai, vai. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu papai do céu. Como essa bola não foi na rede, rapaziada. Lance. Lance na tela. Bocózinho. Bocózinho, ó. Acertamos o chute. Aí o goleiro. Aí o goleiro. Aí o goleiro. Defende. A bola. Bate no pé. Vai entrar, vai entrar. O Bocó vem. O Bocó não acerta. Eu podia ter ido até com a mão ali fazer o gol do Maradona. Mas o VAR ia anular. Tem esporte ainda, hein? Olha o tapa do Bocó. Deixou ele na cara do gol. Ele perdeu. O Bocó tá jogando barbaridades aqui na frente. Mas, mano. Ficou sozinho com o goleiro. Não adianta, velho. O empate já era o título. E essa bola pingou no Bocó de novo. Eu não sei como, mas ele tá achando gás. Pra tocar, pra bater, pra fazer o gol. Gol do esporte. Zé Roberto. Na boa. Na moral, velho. Na moral, velho. Na moral. O Bocó é fora de série. Ele vai carregando o time tendo que ir pro ataque. É um zagueiro atacante. A posição nossa de origem. Quem assistiu o primeiro episódio já viu. E graças a ele, a gente tá vivo ainda pelo título, mano. Graças ao Bocó, a gente ainda tá na luta. E pode ter mais uma chance, hein? Juizão deu dois de acréscimo. O Bocó já lançou. Mano, vamos. Não vai dar tempo de contra-ataque. Tá comemorando o esporte, hein, mano? Comemorando. Então, pelo menos, o acesso é garantido nesse momento. Pelo menos, a gente tá conquistando o acesso. O Santos venceu a América, mas o CRB tropeçou. Então, vamos pra última rodada, precisando vencer e secar o Santos. O Santos não pode nem empatar. Só a derrota. E no calendário, ó. Vamos jogar em casa contra o América. O Santos em casa contra o Havaí. Aí complicou, né? O Havaí é o penúltimo colocado. Já tá rebaixado pra Série C. E é... Mas vamos acreditar, né? Vamos fazer o nosso. Simbora. Simbora. Mais do que nunca, autodependência de Bocó é necessária pra essa classificação, pra esse título. E o time já começa ali, ó. Na saída do Bocó, o time já chega. Vem bola pelo alto. Perdeu. Vai, irmão. Sobe, garoto. Escorou de cabeça. Bota essa no chão, esporte. Vamos que vamos. Aí tá o Bocó dominando, distribuindo. É o time que precisa buscar essa. Bocó deixou de ladinho. Vai chegando junto. Ele vai pro ataque. Ele tá jogando já de atacante, mano. Vai, segura. Segura, Bocó. Protege no físico. Achou espaço. Tentou. Vai pintar o gol. Na mão, na mão. Voltou, Bocó. Espalma o goleiro. Meu amigo. Que isso. Vem bola no alto já. Vem Bocó tentando tirar de cabeça. E o esporte é só pressão. Vai o time de novo, irmão. Já tocou, já recebeu. Olhou na ponta, tem opção. Já deu o tapinha de leve. Fez a passagem, Bocó. Aí os caras erram. Os caras erram. A gente sai lá da defesa e os caras erram. E aí tem um esporte lá na frente. Quem sabe nessa bola, não. Ela volta no Bocó. Escorou de cabeça. Ele vai buscando. Ele corre pra grande área. Pediu chuveirinho. Vem bola no chão, irmão. É gol do esporte. Ele, irmão, irmão Bocó. O craque da camisa número 4. O surpreendente zagueiro. Artilheiro. Molecada, tem escanteio pro América 78 minutos. Vamos ver qual é dessa bola. Ela vem fechadinha. Bocó de cabeça. Tira o perigo. E lá vai o esporte. Tá, mano. Tá toda aberta a defesa do América. O Bocó tá ciente. Ele passa. Mas aí um jumento volta essa bola pra trás. Aí matou tudo, né. Vamos voltar aqui. Ficar na defesa mesmo. Tínhamos a chance do segundo gol. Mas ele não quis fazer, né. Não quis. Vamos lá, Bocó. Chega. Tomamos. Bonito, hein. Não pode chegar maluco assim no lance que passa direto. Vai acabar o jogo. Vamos lá, Juizão. Acaba com essa bagaça. Não dá acréscimo, não. Tem o esporte chegando. O cara errou, velho. O cara errou o cruzamento. Mandou pra tiro de meta. Aí estamos por conta do Juizão. Três minutos de acréscimo. Bocó. Isso, time. Vai, 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 vai. Não perde não, cara. Não perde não, mano. Vai deixar o América chegar de novo. Cara, último lance da partida. Hermano Bocó marcando do jeito que dá. Chegando junto. O América tenta. O Bocó já vai. O desarme ali é feito. Vamos dar opção. Acaba. Fim de jogo. E, pelo que parece, pelo que parece, a gente conquistou o título, hein. Pelo que parece, o Santos perdeu do vice-lanterno Havaí em plena Vila Belmiro. É isso mesmo, rapaziada. O esporte com o Hermano Bocó decidindo. É campeão brasileiro da Série B. Fiquem aí com a festa. Esse é o Go Goals Pet. O melhor e mais imersivo pet já feito da história pra PES 2021. Olha os caras, mano. Olha os caras, mano. Tá todo mundo ali chorando. Tá todo mundo ali tristinho. Mas o esporte vai levantar o caneco. E olha aí. A Série B é nossa. Conquistamos. E quer a continuação da série? Quer mais vídeos do Bocó aí na segunda temporada? Só depende de vocês, mano. Bora bater os 700 likes pra eu saber se a galera realmente quer a continuação. Ou se a gente para aí na primeira temporada mesmo e dá adeus. Eu acho que é uma tristeza, né. Porque o Bocó tem um futuro brilhante. É um zagueiro que vai pra cima mesmo, mano. Que vai lá, faz o gol, faz desarme, quebra os atacantes no meio, faz pênalti, faz falta, faz tudo. Mas é isso, velho. Querem a continuação? Comenta aí. Tamo junto. Lista aí dos melhores patches, option files e também jogos de futebol originais. Na descrição, o Santos realmente perdeu. Por isso a gente conquistou 68 pontos. Acabou o campeonato, irmão no Bocó na seleção, hein. Um dos zagueiros aí do time ideal da temporada. Tamo junto. E até a próxima com o The Best aparecendo Harry Kane. Leva o The Best. Valeu.